Olá do Brasil, meu nome é Cassiano Viana e essa é minha nova música Red Rose Motel meu amor meu amor meu amor Are you Sivintees? Amém Amém What a magic first time a magic first time a magic first time o amor o amor o amor o amor eu amor what a secure Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal